O fim de semana será marcado com muito sol aqui em Lauro de Freitas. Com a temperatura na casa dos 31 graus, a praia é uma ótima opção de lazer para você que não planeja viajar. Os turistas estão animados para o dia 31 e contam que pretendem passar a virada do ano na praia de Boraquinho. Eu estou muito ansiosa, estou gostando muito daqui. Eu sou de São Paulo, da Baixada Santista. E eu estou gostando, estou curtindo muito aqui, gostando das praias e acho que vai ser muito bom. Eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada lá, mas eu já passo o Réveillon aqui praticamente desde 2012. E o ano passado nós passamos aqui no Buraquinho e esse ano com certeza será aqui novamente. Neste Réveillon haverá uma operação especial nas praias do município, que contará com 210 agentes de limpeza do dia 31 até 1º de janeiro. Final de ano, muitas festas nessa bela orla e a prefeitura tem a obrigação de dar todo o suporte. Nós não podemos deixar nem os nossos munícipes, nem também os nossos turistas acharem que a cidade está suja, que as praias estão sujas. Não vão estar sujas, nós vamos colocar 210 homens de 7 da manhã do dia 31 até as 17 horas do dia 1º, que já é na terça-feira, para não faltar nenhum agente de limpeza nas ruas, nas nossas praias, e que a população vai ver pertinho, de pertinho, o braço do poder público participando da festa, mas de uma forma diferente, participando da festa, trabalhando, limpando, não só as nossas praias, mas também como toda a cidade vai estar sendo limpa, todos os bairros, porque toda a equipe de barrição está preparada para fazer isso.